Força Mancha Verde, canta minha comunidade, vem que vem, arrebenta, recordar a viver. Força Mancha Verde 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 Eu prometi o que eu resolvi, Eu sou a dor de novo e a tristeza, Eu sou a ser do que eu perdi, E se eu quero que eles não me gostar, De quem gosta de mim, Então a de na de fora, E quem sobrou, Só no meu tempo, A garota de novo, O meu é do Salvador, E a alma achou, Meu filho é seu Deus, A gente quer amor, A muita gente menos espera, A cruz de ventura parece uma luz, A luz de uma amizade de zero, Pra ajudar a carregar nossa cruz, Foi Deus quem fez você no meu caminho, Na hora certa pra me socorrer, Eu não teria chegado sozinho, A lugar de novo, Se não fosse você, De quando a gente agirou, Ninguém sofrou, Só no seu futuro, Não me abandonou, O meu é do Salvador, O meu é do Salvador, E a água baixou, Foi tudo que me aparenta, Deus sabe que eu acima, O meu é do Salvador, 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 A água baixou, Pra eu tirar de novo, Ninguém subiu, Só no seu futuro, Ninguém subiu, Não me abandonou, O meu é do Salvador, O meu é do Salvador, A água baixou, Eu tive a certeza do seu amor, Vamos lá, Na gira de novo, Ninguém subiu, Só no seu futuro, Não me abandonou, O meu é do Salvador, Oh, calabar de chão, eu tive a surpresa do seu amor O lugar é que se está perdido, nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom e eu, eu encargo hoje por quem eu te coloquei A sua mão me tirou do aviso, o céu aché de todo eu vivo E de novo é companheiros de poder gostar, de que Deus te abençoe A sua mão me tirou do aviso, ninguém se encontrou, salvou seu povo A sua mão me abatou com o amor, o meu curador A sua mão me abatou com o amor, a sua mão me abatou com o amor A sua mão me abatou com o amor, a sua mão me abatou com o amor A sua mão me abatou com o amor, a sua mão me abatou com o amor A sua mão me abatou com o amor, a sua mão me abatou com o amor Se não fosse você, quando a gira girou Ninguém suportou, só você ficou Tome a mão, meu corpo, o vento parou E a água abaixou, eu tive a certeza que você A noite eu te vou falar, na gira girou Ninguém suportou, só você ficou Tome a mão, meu corpo, o vento parou E a água abaixou, eu tive a certeza que você A dor Bate palma aí, gente! Tá chegando a mancha B Praça Pão Chanel, flag, só não Direto Vamos conhecer, vamos conhecer Vamos ver o chavinho de guerreira Quem adora já canta comigo assim O dia vem anunciar Eu sou, eu sou Sou um chavinho de guerreira Pergando a ponteira, servindo a missão O dia vem anunciar A dor de razão Coraco de balanço Mas eu disse a fé A fé eu fui proxar Com o novo mensageiro Sou um cavalo de chá A dor, com o dinheiro Tem ação de saber Minha vida me apreceu Eu sou, eu sou, eu sou 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 Sabe que sempre é o paixão, a simplicidade vai ver que é o que vai ficar em casa. Vem preservar, respeitar a natureza do criador, o sol e o chá são provas do seu amor. Vem preservar, respeitar a natureza do criador, o sol e o chá são provas do seu amor. Vem preservar, respeitar a natureza do criador, o sol e o chá são provas do seu amor. Vem preservar, respeitar a natureza do criador, o sol e o chá são provas do seu amor. Vem preservar, respeitar a natureza do criador, o sol e o chá são provas do seu amor. Vem preservar, ensaiar com muita alegria, com muita disposição, cantar bastante o nosso samba e passar para todo mundo o que o nosso samba aqui acabou de dizer. Humildade, é assim que a mancha tem, a nossa humildade é isso que a mancha tem, é assim que a gente vai passar e se Deus quiser, com a nossa competência e o nosso trabalho, a gente vai se manter no grupo no dia que a gente desfilar. Vamos lá rapaziada, a gente está trabalhando o ano inteiro, não está sendo brincadeira não, a gente está fazendo tudo muito sério, corrigindo os nossos erros e com muita humildade a gente vai desfilar. Valeu? Não vou entrar no assunto do dinheiro não, que é o que todo mundo quer saber, deixa o dinheiro no nosso posto e já era. Vamos lá rapaziada, vamos lá rapaziada. Vamos lá rapaziada. Vamos lá rapaziada. A não recordar é viver, é tudo nosso. Nossa!